Diretamente, restante Love Fuck Conheço uma mina que roubou meu coração E há mó tempão a gente ficou junto Pena que a gente não durou Eu sou o culpado e assumo Eu acho que eu nasci pra viver desse jeito Só tô pelo mundo, que não é cabelo, voa E me desculpa, baby, não é desrespeito Mas eu tô solteiro, tô de volta pras caixão Vere-me, verão, solteiro no mundão Praia da solzão, ativo o foguetão Joga a lancha no mar, enche de puta gostosa Só pra eu voar, deixa a inveja pra lá Minha ex tá ligando, não vou atender e não vou retornar Voltei pras puta, em pleno dezembro Minha ex não me atura O coro tá comendo Voltei pras puta, em pleno dezembro Minha ex não me atura O coro tá comendo Novamente, de peão com as puta Dessa vez lá na regente Com a siliconada de porcelana nos dentes Que curte os maloca que chega com os pé na porta Derrubando a loja toda e levando atendente Falando atendente Essa me pediu meu zap, falou pra me ligar mais tarde Que a ideia é quente Que tem umas amigas pra fuder com a gente Só tô no aguagem, tô pronto no pé E a hora que ela der, eu salve o bonde, parte quente Só vai me ter por hoje, se é que cê me entende Se a linguagem é ser safada, ela é a mais fluente Na madruga ela sentava de costas de pé Imagina meu bom novamente a função Os maloqueiro bom na bala da missão Eu quero cola não, enderecer a de mão É nóis ou vacilão Que ela me impede em sequência De tapa na bunda safada quando tá maluca comigo Falou que é uma gringo, cara de bandido Cheio das tatuagens queimando o verdinho Que ela me impede em sequência De tapa na bunda quando tá safada maluca comigo Falou que é uma gringo, cara de bandido Cheio das tatuagens queimando o verdinho Voltei pras puta em pleno dezembro Minha ex não me atura, o coro tá comendo Voltei pras puta em pleno dezembro Minha ex não me atura, o coro tá comendo Se gosta que eu pego o filme, quer tomar tapa na bunda Se pressiona no requinte, por isso que ela perturba Sei que amor é ilusão, por isso nesse verão Quero várias que não presta, que só tá pelo carvão Bem amor, cê sabe que nós tem o nome Liga mais pra lá, tá vendo? Que é só dar pra muscilão Liga não vou atender, retorna o injurere Com duas do Caster Club, bebê melhor do que você Cê gosta, do jeito maloqueiro, sei que cê se molha Bonitão na flor da idade de nave, não Praz beber um piripaque, pros lock é nocaute Nós vive bem na tranquilidade Chutei o bode, eu não quero saber de nada Eu não vou, mas nunca sei que eu sou sócio da Kiara Se liga, vai ter perdido com a amiga na madrugada Tá no rolê com o amigo, quer rico, mas nem trabalha Olha pra cara do gordinho aqui, diz que me ama, mas ama a carteira Gosta comendo todo mundo, porque a fama é passageira Tudo vai, tudo vem, tudo passa Quando passa ela nem quer saber Mas antes de eu cair, prometo, vou comer você Mais de seis, puta que a bunda na Audi Q7 Mais de seis, fuga com o ston na Civil Cornet Mais de seis mil é o patrimônio dos moleque Novo Ico bagunçando lá do leste Sem amor, sem valor, sem um motor na solidão Sem humor, sem favor, machucar no meu coração Com paixão só se for na dose de Jack Na fumaça do beck e o ronco dos trovão Voltei pras puta em pleno dezembro Minha vez não me atura, o coro tá comendo Voltei pras puta em pleno dezembro Minha vez não me atura, o coro tá comendo Tentei ser o homem da sua vida e fui pior Guerra de ego só trazia e o peito do menor Novamente na putainha Prefeito o nome da liberdade cantor Não sou mais de uma só Uma dose de ilusão No amor, noce ficção Pra quem desvalorizou nós Play, play, play... Quase meia milha Joguei na avenida, olho é terapia No giro da quadrilha Desbaratinado, de olho empuxado Com a gata do lado, fumando um baseado Então diz aí, qual delas não quer gozar forte pra MC? Ela sabe onde é o perigo e quer morar aqui Valeu, falou, bye bye Eu não te quero mais Ligue e xara, até em para Pra ter o corpinho do pai Voltei pra esputar em pleno dezembro Minha ex não me atura, o couro tá comendo Voltei pra esputar em pleno dezembro Minha ex não me atura, o couro tá comendo Run, run, oh deezas I'm on me Run, 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 run Dida